Foi realizado neste fim de semana o processo seletivo do Colégio Universitário para o preenchimento de 70 vagas para o primeiro ano do ensino médio e 120 para cursos técnicos. As provas estavam marcadas para começar às 9 horas da manhã, mas teve candidato que se atrasou e por pouco não perdeu o seletivo. Muita correria e tensão marcaram o processo seletivo para o ingresso dos alunos no primeiro ano do ensino médio e cursos técnicos do Colégio Universitário Colum. Apesar da falta de atenção de alguns candidatos com horário, quem se atrasou contou com a ajuda dos porteiros. E com o apoio dos pais. Esta mãe reclama que houve falhas nas informações contidas no edital. Lá no edital, como estava falando, o local que seria a prova, colocaram somente Paulo Freire, nem escola colocaram. Nós corremos ao Google, apareceu um Paulo Freire no Monte Castelos, fomos para lá, outras amigas foram para o Turu e não encontraram. Aí falamos com o vizinho, ele disse, rapaz, tem uma escola Paulo Freire na UFMA. Aí eu disse, não, Colum é, nós corremos para cá cinco minutos. O coordenador do núcleo de eventos e concursos da UFMA retifica que todas as informações do edital estavam relacionadas ao campus do Bacanga. O seletivo de 2014 disponibiliza 190 vagas, 70 para o ingresso no primeiro ano do ensino médio e 120 para cursos técnicos. Essas vagas são específicas para este ano e agora para o primeiro semestre. O resultado do seletivo será divulgado no dia 31 de janeiro. A partir daí, no dia 3 ao dia 7 de fevereiro, os alunos aprovados farão a matrícula no próprio Colum.